Olá, meninas e meninos, voltão de volta, tudo bem com você? Joinha bacana desse lado? É, que bom! Pra você que tá chegando aqui agora, ó, meu prazer, eu sou a Dani. Dani tá na nossa, pois é, esse cara sou eu. Gente, ó, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Pra você que tá chegando aqui agora, por favor, já se inscreve aqui no nosso canal, desse lado ou desse lado, aí nesse sininho, já aperta o sininho também pro YouTube entender que você gostou dos nossos vídeos, você já curte também, tá? E ele entregar nossos vídeos pra você, tá bom? Nós demora, mas nós vem, tá? Nós some, mas nós volta de volta, tá certo? E, ó, aqui nós ensinamos um trabalho feito na talagarça, que é um trabalho bem diferente, um trabalho gostoso de se fazer e também que dá pra fazer muitas coisas, tá bom? E hoje a gente vai mostrar pra vocês um trabalho feito com barbante cru, né? Eu quero só mostrar aqui prontinho já pra vocês o trabalho com barbante cru. Gente, olha só, quem faz assim? Ah, o cru, é... Gente, todas as coisas que a gente vai fazer tem barbante cru. Aquele mesmo que a gente tá vendo aqui, ó, é com barbante cru, né? E quem é que não tem restos de barbante cru em casa, não é verdade? E olha só, ó, olha só que coisa mais linda que ficou essa passadeirinha aqui, ó. Tá vendo, ó, com barbante cru, esse aqui, ó, é um roxinho, tá? Talvez não vai dar pra ver direita, ó, talvez nem dá pra ver direita a corzinha, né? Mas é um roxinho, o barbante cru e o verde aqui, ó, tá? Dois sonsinhos de verde, mas tiquinho de barbante mesmo, bem pouquinho. E olha só que lindo que ficou, né? Com o barbante cru, né? Ele fala assim, ah, o cru também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que lindo também essa montada, ó. Olha só, tem barbante cru, mas esse aqui é o cru com brilho, olha só. Não dá pra ver o brilho? Ó, não vai dar pra ver o brilho? Ah, dá alguma coisinha ali, né? Então, o barbante cru, a gente usa bastante ele, assim, em variedade de lugares, né? No tapete, na almofada, no crochê e a gente vai polinhando as cores pra dar uma cor, né? Mas, gente, o barbante cru, ele é muito elegante. Ele fica muito lindo também, muito lindo mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês esse aqui, ó. Esse aqui é até exclusividade na nossa loja, tá bom? Olha só esse efeito aqui, coisa mais linda. Olha como que ficou esse efeito aqui, ó. O fundo com barbante cru. Falta até um pedacinho aqui, ó, pra terminar ainda, ó. Falta um pedacinho, né? E, gente, o barbante cru também dá diferença, tá? Se você arrumar dois tipos de barbante cru, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês a diferença. Ó, aqui já dá pra ver a diferença, tá vendo, ó? Que esse cru aqui tá mais branquinho do que esse aqui. Fala assim, ah, barbante cru é tudo igual. Não, não é, tá? Se for comprar pra fazer um trabalho aí, tem que ser já meio que andada aí, igualzinho, né? Tem o mais escurinho, mais clarinho. Olha isso aqui, ó, a diferença, né? Que a gente já viu. Eu ia botar mostrar ali também. É aquele tamanho marronzinho. Mas olha só a diferença. Mas, gente, olha só que lindo que ficou. Esse modelo aqui tem no nosso site, tá? Olha que lindo. Que é o www.danintalagarca.com.br. Tem esse desenho aqui lá, tá? Olha que lindo, né? Aqui, ó, deixa eu falar pra vocês, ó. É um trabalho riscado, né? Aqui é um trabalho riscado. Aqui foi feito com o azul. Esse risco de assim, ó, com o bege. E o fundo com barbante cru. E esse é um restinho de barbante. Essas cores que vai aqui, né? O fundo, né? Precisa de mais um rolo certinho, né? Mas o fundo aqui, ó, esses riscos são um restinho de cores que a gente tem pra poder brincar aí. Tá bom? Vou estender aqui no chão, vou te mostrar aqui pra vocês, ó. E, ó, só pra gente ver, pra vocês verem também, é... Quanto a coisa a gente pode fazer também com barbante cru, tá bom? E olha só, que lindo que ficou, ó. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá, ó. Meu celular tá... Olha lá que lindo, ó. Ah, é onde faltou o pedacinho, né, ó. E esse aqui. Mas olha só a diferença. Deixa eu sortar daqui. Tá preso aqui. Ó. Aqui já dá pra ver a diferença, ó. Das cores, né, ó. Esse aqui é o mais escurinho, né? Olha só. E olha que é mais branquinho, ó. Gente, olha só que lindo que ficou esse tapete aqui com essas cores, ó. E com esse desenho, né? Com esse risco, né? Ficou lindo, né? E assim, ó. Ficou bonitão o menino aqui, né? Ficou lindo. Gente, ó. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Que eu queria realmente mostrar isso aqui pra vocês, ó. O trabalho feito com os barbante cru, né? E que você possa fazer o seu aí também cru, colorido. E aproveitar os restinhos, olha ali. Quantos restinhos de barbante que nós temos ali. Pra poder fazer, né? Nós temos que fazer. Põe esses barbantes na salagarça aí. Pra ver o que é que vai dar, né? Ó, aqui, tá vendo? A gente enrolou também com barbante essas caixas aí, ó. Aqui na parede também tem bastante. Aqui, ó. Com barbante cru também, né? É, ficou bem bonitinho. Ó. Beijo no coração. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser, sem ele permitir, hein? Tchau. Tchau. E aí